Risa, 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 Risa Me diga o que você fez nesses meses Porque eu queria falar com você Com você Com você Nem me lembro mais como puxar assunto Mas queria escutar seus longos áudios de novo Voltar a falar com você sobre tudo Até se dançar sem soprar assunto Lembra da dança na chuva Foi tão bom Cantando juntas No mesmo tom E repito Que eu estou bem sem você Mas seria tão bom Se pudesse te ver Me diga O que você fez nesses meses Porque eu queria falar com você Eu não sei se dizem Mas você Oh, você